Fala pessoal, bem-vindos ao Aquarismo Alme, hoje com uma novidade exótica, isso mesmo, um peixe com nome grande, porém pequeno, que cabe no seu aquário. Estou falando dela, Tátia Orca, conhecida como mini baleia, ela é um mini bagre, esse nome condiz com sua semelhança, a grande predadora e famosa baleia orca, porém de tamanho não tem semelhança alguma, vamos conhecer mais sobre esse lindo peixe aqui no Aquarismo Alme, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, que isso nos ajuda bastante e nos motiva a trazer mais conteúdos para vocês, vamos lá pessoal, vamos para a ficha técnica dela, A origem da Tátia Orca é na América do Sul, na bacia dos rios Atabapo e Altana, o comportamento dela é pacífico e gregário, gregário quer dizer que dentre o cardume delas sempre terá um matriz, eles vão disputar entre eles para ver quem será o matriz do cardume. Tamanho, o tamanho a Tátia Orca pode chegar a 6 cm em aquários, podendo chegar até em 7, em alguns casos mais raros. Aquários, 60 litros ou mais, quanto maior melhor. Expectativa de vida, expectativa de vida perante estudos não foi confirmada pessoal, é desconhecida a expectativa de vida desse bichinho. pH, o pH dele varia de 6.0 a 7.4 do ácido ao alcalino pessoal, a dureza vai de 6 a 10 e a temperatura no aquário de 24 graus a 30 graus, isso suporta um rende aí de temperatura muito bom. Reprodução, são ovíparos, a fertilização é interna, com ovos sendo os mínimos depositados em tocas e ninhos, na superfície, de entre 24 e 48 horas os ovos fecudam. Dimorfismo sexual, é bastante evidente, os machos tem nadadeiras anais estendidas igual dos pós-cilídeos e as fêmeas são mais roliças, roliças quer dizer cheinhas pessoal, mais gordinhas, o ventre maior. Alimentação, eles são onívoros, porém com umas tendências puxadas para o carnívoro, adora comer formigas, mosquitos, larvas, qualquer coisa que caia na superfície ela está jogando para dentro, mas diferente de muitos peixes-gatos que parecem com ela, de alguns bagres que gostam de ficar no fundo, ela não, a Tátia Orca gosta de ficar na superfície pessoal, ela é claro que ela nada na superfície, no meio e no fundo, porém ela gosta de ficar mais na superfície, se você jogar uma comida de superfície, ela vai adorar, não vai ter nem o trabalho de descer para o fundo. E ela fica atenta na superfície, como eu disse para vocês, elas adoram formigas, mosquitos, larvas, visorinhos, o que cair ela vai jogar para dentro. Substrato pessoal, substrato eu aconselho um substrato arenoso, sem pedras pontudas, eles gostam de tocas, troncos, esconderijos, pois tem hábitos noturnos, ao contrário de muitos peixes-gatos, que são iguais aos bagres, ele gosta de ficar na superfície do aquário. E é isso pessoal, essas são as informações da Tátia Orca, um peixinho exótico, tem poucas informações na internet sobre ela, eu trouxe aqui umas principais para vocês, se vocês quiserem uma segunda parte ou algum vídeo específico, comentem aí, curtem, compartilhem para ajudar o canal pessoal. E até logo!